Noite igual Não haverá nesse mundo E o céu não brilhará outra vez Igual Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas 2,14 Não temais Porque vos trago Novas de grande alegria que será Para todo o povo Porque hoje na cidade de Davi Vos nasceu O Salvador Que é Cristo O Senhor Natal As legiões angélicas junto à manjedoura Anunciando o grande renovador Não apresentaram qualquer palavra de violência Glória a Deus no universo divino Paz na terra Boa vontade para com os homens O Pai Supremo Legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo Não declarava o Embaixador Celeste Investido de poderes para ferir ou destruir Nem castigo ao rico avarento Nem punição ao pobre desesperado Nem desprezo aos fracos Nem condenação aos pecadores Aquele que de entre vós está sem pecado Seja o primeiro que atire pedra contra ela Nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso Nem anátema contra o gentio inconsciente Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus Para o serviço da boa vontade A justiça do olho por olho e do dente por dente Encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz Homens e animais assombrados ante a luz nascente na estrebaria Assinalaram júbilo inexprimível Daquele inovidável momento em diante a terra se renovaria O algoz seria digno de piedade O inimigo converter-se ia em irmão transviado O criminoso passaria a condição de doente Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados Ao abandono nos vales de imundície Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade E revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos Recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros Natal Boa nova, boa vontade, estendamos a simpatia para com todos E comecemos a viver realmente com Jesus Sob os esplendores de um novo dia Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Fonte Viva, lição 180 Mas vai para meus irmãos E diz-lhes que eu soubo para meu pai E vosso pai Meu Deus E vosso Deus Uma homenagem da Web Rádio Fraternidade A emissora do bem na internet Juntos pelo Cristo